Fala corretor de imóveis, Franklin falando aqui pra você e nesse vídeo vou te mostrar três principais motivos para você usar o WhatsApp Business ou o WhatsApp para empresas. É isso mesmo que você tá ouvindo, o WhatsApp lançou uma ferramenta exclusiva pra você que tem uma imobiliária ou pra você que é corretor de imóveis, é isso mesmo. Então fica ligado que a gente vai começar agora a falar sobre isso. Então, a pergunta que não quer calar, o que mudou no WhatsApp Business? Eu separei três novidades principais que diferenciam o WhatsApp Business do WhatsApp Simples e tenha certeza que usando essa ferramenta você vai aumentar exponencialmente o poder de fechamento das suas vendas. Então, vamos lá. Antes de começar, é extremamente importante você inscrever-se no canal. Por que, Franklin, é extremamente importante? Esse é o primeiro vídeo onde eu vou fazer uma explicação rápida, porém estarei postando outros vídeos mostrando passo a passo, tá? E eu tenho certeza que você não vai querer perder os próximos vídeos, ok? Então, inscreve-se agora e não esquece de clicar no sininho pra que você seja avisado. Se você tá no Facebook, clica no link que vai direcionar direto pro nosso canal e você se inscreve, beleza? Primeiro, mais informações no seu perfil. Você pode adicionar endereço do Google Maps, site da empresa, e-mail da empresa e horário de funcionamento, ok? Segundo, ferramenta de mensagens, tá? Primeiro, mensagem de ausência. Segundo, mensagem de saudação. E terceiro, respostas rápidas. Então, vamos por partes. Mensagem de saudação. O que acontece? Você lembra que determinamos um horário de funcionamento, ou seja, caso o cliente fale com você em um horário onde você não está mais disponível, disponível, automaticamente o WhatsApp vai enviar uma mensagem automática. No caso, coloque, né? Uma observação, né? Coloque sempre dizendo que é uma mensagem automática, porque como muita gente não conhece essa função ainda, pode ser que você mande a mensagem e a pessoa ache estranho. Ou seja, um exemplo que eu coloquei na minha empresa. Oi, tudo bem? Esta é uma resposta automática. Não temos corretores disponíveis neste momento. Deixe seu nome completo. Interesse, que retorno já já. Abraços, telefone, site da empresa. No caso, eu coloquei no meu, ok? Segunda coisa, tá? Mensagem de saudação. Essa é uma ferramenta fantástica. Por quê? No momento que o cliente envia a primeira mensagem para você, você pode criar uma mensagem de boas-vindas. Acontece bastante comigo. Eu demoro de responder o cliente, o cliente fica chateado pelo fato do tempo, né? O cara fala, oi, preciso de XYZ. Você demora um pouco, o cara fica chateado e até mesmo nem te responde mais. Cliente fala comigo, peraí, que responde. Eu choro essa... Sim, não, entendi, entendi. O quê? Visualizou a minha mensagem e não respondeu? Você vai, não vai, não vai me responder? Deixa eu ver se ele responde. Vou procurar outro corretor. Visualizou aqui, não me respondeu, não quero. Meu Deus, que cliente abominhado, senhor. Calma, calma. Peraí, senhor, só um momento que eu vou responder. Só um momento que eu vou responder esse cliente aqui. Só um minuto, ok? Só um momento, estou atendendo outro cliente. Te ligo agora. O quê? Atendendo outro cliente? Se achando o cara. Peraí. Oi, senhor, pronto. Já estou disponível aqui. Que hora a gente pode conversar? Que horas eu posso te ligar para a gente dar uma visita? Para a gente se falar melhor? Agora ele quer agendar uma visita. Então, já fechei com outro comentário. Pessoa fala, a pessoa não responde. Beleza, um abraço. Um abraço. Sucesso. Então, eu criei aqui alguns exemplos que você pode utilizar no seu, na sua mensagem de boas-vindas. Olá, tudo bem? Como posso ajudar? Seja bem-vindo ao WhatsApp comercial. Meu nome é X, meu cresce é Y, tá? Seja criativo e crie mensagens de boas-vindas dentro da tua necessidade, tá? Outra coisa extremamente legal e super importante para a gente é as respostas rápidas. Mas, geralmente, temos que explicar sempre o mesmo processo a todos os clientes. Por exemplo, a gente tem que explicar taxa de construção, INCC, IGP-M, entre outros. Você pode deixar pronto essas explicações de taxa, tá? E no momento que o cliente perguntar, você não precisa digitar tudo novamente. É só digitar barra o nome do modelo criado e, automaticamente, o WhatsApp mostra as opções criadas. Você criou anteriormente as respostas prontas, né? Outra coisa extremamente importante e interessante, né? É estatísticas, tá? O WhatsApp também te dá estatísticas de mensagens enviadas, mensagens entregues, mensagens lidas e mensagens recebidas. Porque, muitas vezes, você manda uma mensagem ou a mensagem não chega, dá algum problema, enfim, você tem essa métrica também. Para finalizar, adicionar etiqueta nas conversas. Eu criei dois exemplos até agora, tá? São clientes, quentes e pós-vendas. No caso, assim, todos os clientes que entram para mim, que eu acredito que eles estão quentes, eu vou lá, clico no cliente e marco na etiqueta clientes quentes. Os clientes que já compraram, né? Que eu tenho que fazer o pós-vendas e eu marco ele na etiqueta pós-vendas. O que que isso me ajuda? Depois, né? Que eu conversei lá, uma semana, conversando com todos os clientes que entraram, eu posso voltar nas etiquetas e ver separadamente os clientes que estão na etiqueta quente e os clientes que estão na etiqueta pós-vendas. E eu posso criar várias etiquetas, ou clientes que vão comprar daqui a seis meses, clientes que vão comprar ano que vem. E eu posso criar e fazer grupos separados, que no caso seriam etiquetas, etiquetas separadas, para separar cada tipo de cliente, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, então curte, compartilhe, não esquece de se inscrever no canal e marcar um amigo que ainda não baixou o WhatsApp Business. Uma coisa importante, é muito simples baixar, provavelmente ele não está disponível ainda para iOS, só para Android, então eu vou deixar um link aqui também abaixo, para você clicar e baixar esse aplicativo, ok? E muito em breve a gente vai ter outras aulas explicando tudo isso, tá? Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!